Mundão de Judas, fi, mas eu e o que quero Já começou o fumo, a ceia sem disqueiro Acorda pra viver nesse mundo moderno Abaixa as máquinas, vamos fazer dinheiro As patrícia tudo de vira na quebrada Bota tudo daquele jeito que elas gostam Não tem piscina onde eu tô, mas não dá nada